é só ver mais um vídeo aqui no canal já tô começando de novo modo 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 muito top aí já tá me olhando naquele vídeo com essas partes aleatórias aqui, e já tá me vendo aí bicho doido aí mas é a primeira vez que eu tô fazendo esse modo, lembrando que eu vou ter horrível esse modo, tá ligado? mas não que eu tô fazendo isso aí, tá ligado? eu tô fazendo isso aí, porque eu tô ligado esse modo é horrível, na moral eu vou ter horrível, mas tem gente que tá treinando aí, tem gente que já é bom pra caralho eu já tô dando uma chapa nesse vídeo, maldito aqui, e tá tendo um barulho doido aqui só sabe que eu vou ter um chapa, muito chapa, muito chapa, muito chapa, muito chapa muito chapa, muito chapa, muito chapa, muito chapa mas eu acho que vai chegar, level 4, só level 4 pra mandar level 4 no caso e eu tô mostrando aqui, vai ser muito chapa que ele aqui tomara que ele já tá todo, ele já tem negócio que ele já tá ligando, pelo que eu tô fazendo lá tá ligado? depois vai ter um Andrade, o Andrade vai sair também então eu preciso ver o Andrade, o Andrade tá aí pra eu mostrar o Andrade na hora que eu chegar o Andrade, eu vou mostrar o Andrade aqui mano, já tá acabando minha munição aqui, tá ligado? já tá me dando capa do pichadinho, já é um barulho doido, mano já montei aqui pra ficar bravo aqui no chão ali, lembrando, mano, aqui mesmo que eu enchei a arma já enchei aqui a bala das armas, mano, depois eu ainda vou ficar pra pegar eu posso jogar que é pichadinho por causa da capa meu eu adoro a espalha da minha filha a espalha é diferente, vamos lá, pra pegar o Pichadinho a minha leló, tá vendo? só capa, não só capa eu vou passar, capa, 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 que gosta hoje o brinca, que é o brinca eu vou ficar com um brinca, um porzão, um rube de machadão ele fica com um pichadinho, caralho, rube de machadão ele fica com dois rube de machadão ele fica com dois o pichadinho, é um 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 pichadinho Eu tô tomando, que negócio desse negócio É, o negócio dos inimigos que a gente trouxe muito externo Ou lá vem outro doido de ouro, cara Esse doido já vem de medo Lembrando que eu podia ser kills, mas só que não Eu tenho que tirar mais dano de um ouro, sabe? Eu tenho que tirar mais dano de um ouro, sabe? Eu acho que eu vou tirar mais dano de uma partida que eu tenho feliz Eu já tenho medo de faltar, cara É muito dano, muito dano E o plato, o plato, o plato vai abaixar e levantar lá de cima E lá vem o Andrade, olha o Andrade doido aí O Andrade vai explodir? Olha o Andrade, o Andrade tá doido, o Andrade explodiu O Andrade é doido, cara O Andrade Eu vou chamar ele de pampas, de pampas Ele é doido ali, ele é doido Lá vem, eu vou ir de machadinho Eu vou... O barulho tá ficando no fio, tá ficando ali Então vamos dar capa, ó Capa, capa Vamos virar o CH, mano Eu vou virar capa, capa, capa Ih, teu pato Mano, eu brilho que eu não sei falar, mano É... É... Eu não sei, mano Eu vou virar palanca, galera É difícil pra caralho Mas eu deixo aquele like aí, mano Deixei aquele like aí, mano Deixa aquele like aí, mano Aí eu vou me pedir a gente botar, ó E dar um cabelo aqui pra cima Tá bom? Eu vou me pedir a gente botar pra gente botar E eu vejo que podia ser igual o do passado, mano Cara Contra E... Eu vou te pedir a gente botar esse ponto Eu vou te fazer isso aí Tá parecendo o Mario lá O fio Que eu joguei o Mario aí Tá ligado, que é o Mario Que vai passando de chaves Até chegar o chefão Então, ó Já vamos pra rodada 3 Que a rodada 3 vai... Vai pegar dentro da casa toda E a rodada 3 vai ser mais difícil, tá ligado? A 4 vai ser mais ele que vai ser 60 Eu acho que vai morrer muito, muito, muito Porque eu vou ser bravo, tá ligado? Ó Cabinho jogou esse negócio ali Cadinho acalhou com a chaveca do deus Ó, ó Brava O biche é bravo Vamos ver o que eu deixo por aí Pô, eu preciso pegar a capuzão massa Quase o deus me matou Quase É que esse deus vizinho aí Eu enrevi esse deus vizinho Pô biche é deus, biche é deus Tá na minha descrição E eu vejo que esse deus não faz nada Esse deus não faz nada Esse deus já é um pecorragiante Esse deus já gosta O bicho é brabo também tá Lembrando que... Oh bicho dele rapaz O outro lá eu acho que não faz nada não Ó o Andrade vindo e a outra não tá vendo Ó o Andrade aí Ó o Andrade O Andrade lá venceu Ah o Andrade jogou um negócio Porra o Andrade jogou É mais de Tupan Tupan É o que eu vou me ver Esse aí vai ser diferente do mar Tupan E o Andrade Vou me ver se ele É um Andrade Só os dois Agora, só de um grave, só de um grave. Mano, lembrando que eu vou jogar aqui no maluco, mano. Deixa eu dar só capa. Ah, eu jogou os maluco. Deixa eu dar só capa. A capa é melhor. Mano, já tô tirando ali 20 minutos de dano já. Eu sei que tá tirando mais de dano do que eu tenho aqui, mano. Eu acho que já não sei se tá tirando mais de capa, igual eu vou jogar em mim. Eu ative. Mas, mano, lembrando que eu peguei de uma foto que eu peguei de montar as filhas depois. Eu peguei de uma foto que eu peguei de uma foto que eu peguei de uma foto que eu peguei de cima. Eu vou jogar no sol pra acertar o meu carinha do aqui. Caramba, eu já peguei de cara ele na terra de mim, mano. Vou morrer. Porra! O cara é duro, o cara é grave, mano. Nossa senhora! Aí, cara é doido! O cara é doido, mano. Nossa senhora! Cara é doido! Aí, porra! Quebra! É, tua mostra! Iiiih! Ele matou ele aqui, vai tomar. Ai, lá no rosto, meu Deus! Vamos sair daqui! Vamos relegar! É uma de cara, cara bagulha é doido! Caio é doido... O nosso colete ta ameadão agora que... Se nós vermos, eu não tenho que deixar eu leirar uns bits! Eu vou bater na hora que eu morro! E o bagulho ta me cansando, família! E eu o soco os desvindos entrando! Eu tô comendo no saco! Eu não posso mesmo! Pra chegar na rodada agora que eu to telefonando, eu não vou tá com isso! E eu morrer muito! O bagulho tá com seus dois! Ah, desgrama. Matamos, cara. Vou dar da faça. Agora é o chefão. Mano, não, 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 não. Ele morreu muito de bem. Ele ataca demais. Mano, lembrando, eu tava dando a dívida dele assim. Ele ataca demais, tá ligado? Ele ataca pra caralho. Ele não tinha que ter feito de nada. Ele ia correr e ia tirar de casa. Tem que dar a capa nele e eu acho que a dívida é mais rápido. Não tem feito. Não tem o Miguel, mas... E só pode chocar com o Flamengo, que tá com o Miguel, né, cara? Não, 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 não. Se eu tivesse um boneco bom, eu também usava grosa. Não tem que parar, tá com o Miguel, cara. Um cara é muito bom, né, cara? Mas é um pouco bom. Ô, bicho, é doido. Deixa eu atacando aqui. Lembra que ele faz pra cima doido, hein? Vamos botar a capa nele aqui, cara. Nossa, a gente fica muito ruim, cara. Dá 55 cada dois, cara, tá vendo? Ai, meu Deus, cara. Tem coro, não tem nada, tá porra. Mano, eu não gosto de jogar, tá de palhaçada. Ai, eu vou rir. Ah, tá de palhaçada, mano. Pô, velho, tá de palhaçada, namorado. Mano, eu lembro que eu amo esse jogo de Deus. É difícil da capa de Deus, tá certo? Então, eu vou ver se eu vou abrir essa partida aqui. Só pra ficar em baixo, três, dois mil, mano. Que eu já vou me entrar de novo. Eu acho que eu vou me tomar muito mais. Eu acho que eu vou me tomar. Já, eu vou me tomar com os meus filhos aqui. O bicho tá tacando um vídeo. Tá tacando um vídeo. Ó, mano, tem que aparecer esse negócio vermelho, é onde que o cara vai tacar, né? Tem que aparecer esse negócio de Deus, o cara vai tacar. Tem tempo, mano, que eu não tô fazendo isso, não tá mal, né? Por causa que meu celular tem que ser o meu zaninho. Eu vou me fazer. Mano, eu vou colocar o seu vídeo aí, certo? Mas já deixa aquele like, mano. Deixa aquele like. Mano, eu lembrei de um checou, mas ele tem duas barrigas dentro disso aqui. Nós já tô quase colocando a primeira aqui. Então, eu vou voltar pra fazer um vídeo aí pra que o meu zaninho tenha gravado ali. Desse, desse aqui, mano. Eu tenho muito de rão. Mas, mano, eu vou ficar pegando essa temporada. Eu vou pegar a meta. Que esse negócio de dobro aí, mano, tá muito fácil. Se eu não pegar... Ai, eu morri. Se eu não pegar nessa temporada aqui, mano, eu vou pegar na passada, entendeu? Aqui já é um bolo, mano. Só que eu vou pegar nessa. Eu vou pegar nessa toda temporada que já é um bolo. Porque, mano, eu não tô me preparado, né? Pra pegar minha corrida. Enfim, tô com... Tô com que arrumar um... Morri. Ah, tô com que arrumar aqui, né? Tô com que arrumar um do bom aí, mano. Porque fica ruim, mano. Tô jogando squad. Squad tá ruim também. Eu tenho que arrumar um do bom. Do bom, squad. Ô, mano, é mais fácil solo, né? Mas só porque eu não tenho agora. Eu só sei jogar速o, do... 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 Eu vou jogar速o, mas só que o cara é bom, mano. Porque tem cara que não... Não faz jogar... Tem gente que não tem... Tem gente que não tem... Tem gente que não tem essa... Tem habilidade. Tem gente que falar com o cara que... Tem gente que não tem... Tem gente que quase tem gente que faz. Tá? Tem gente que não tem nada. Tá? Sim, vai tomar. É por isso aqui. Ai... Tem gente que é por isso aqui, também. Ai, não tem... Ah, não, cara. Muito bem, muito bem... Mano, eu acho que vou arrumar um doce pra jogar com os caras aí, bom? Tá ligado? Eu peguei de uma carta essa temporada aí, mano. Eu peguei de uma carta essa temporada aí, mano. Eu peguei um dia, só que eu desci, mano. Desci porque ele tá foda agora. Ah, tá difícil pra caralho. Pra tentar pegar a messa, né, claro. Então, mano, tamo junto, falou já.